Fala pessoal, Zad Neto aqui. Galera, recebi inúmeras mensagens da galera que acompanha o nosso programa e inúmeras mensagens de amigos sobre um vídeo do Fred, lá do Big Brother Brasil. Galera, eu nem acompanho o Big Brother Brasil, mas o pessoal me mandou muitas mensagens. Eu acabei de chegar em casa, cheguei aqui e já tô gravando esse vídeo pra vocês aqui no estúdio. Cormã não tá aqui do meu lado, né Cormã não? E aí, beleza? Mas é sério, Cormã, não é sério, o assunto é sério aqui. O cara chamou você pra briga, Neto. O assunto é sério. Galera, eu ouvi e vi um tal de Fred falando da classe de enfermagem. Na verdade, ele foi totalmente aí errado e foi infeliz no que ele falou. Foi um loco, foi um loco. Veja o vídeo que ele falou, veja o vídeo aí. Que um dia eu fui fisioterapeuta e aí eu vi um médico incubando e eu falei assim, eu queria fazer isso aí. Uma enfermeira branca olhou pra mim e falou assim, você vai falar, menino? Isso aí é só pra médico. Tá bom. Sete anos depois da mãe, eu voltei lá e ela foi minha enfermeira. É, tô aqui, doutor Fred Nicasio. E aí? Pra você, agora eu vou em Tubar e você vai me ajudar. Não, não é um absurdo, não é um absurdo. Cormã não, 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 vamos sério, deixa eu falar aqui, deixa eu falar. Vamos falar um pouco mais sério aqui, Cormã. Cara, ele foi totalmente infeliz na frase que ele usou. Pode ser que ele nem pensou no que ele falou, mas ele falou. Infelizmente, meu amigo, depois de falado, não tem como voltar atrás. Ainda mais no red nacional. O cara tem que saber o que ele tá falando. Aliás, ele é médico, né? Então ele tem que saber o que ele tá falando. Galera, o médico, ele faz uma graduação. O enfermeiro também faz uma graduação. A diferença dos dois, qual é? Nenhuma. São cargos totalmente diferentes. O médico, ele diagnostica o paciente. O enfermeiro cuida. Ou seja, se o médico prescreve uma medicação, quem faz é o enfermeiro. É a equipe de enfermagem, é o técnico, é o auxiliar. A partir do momento que o técnico não faz essa medicação, o paciente fica sem assistência. É uma equipe multidisciplinar. O médico não manda no enfermeiro, assim como o enfermeiro não manda no médico. Pessoal, eu tenho inúmeros amigos médicos. Inclusive, vários já vieram aqui no programa. Cormando, agora sério, Cormando. Agora sério. Vários, vários médicos já estiveram aqui no programa. A gente já conversou várias vezes. E tem essa, até um pouco, vamos dizer, um pouco de rixa entre a equipe médica e enfermagem. Graças a Deus, eu nunca tive problema com o médico. Graças a Deus, espero nunca ter. Mas eu aprendo todos os dias com o médico, assim como eu acho que ele aprende todos os dias com a equipe de enfermagem. Tem médico que já abriu material para eu passar uma sonda. Quantas e quantas vezes eu já abri material para ele entubar. Isso não tem problema nenhum. Porque é uma equipe multidisciplinária, é uma equipe pessoal de saúde. E a gente está lá para isso. Não existe isso do médico ser melhor que o enfermeiro, enfermeiro ser melhor que médico. Não existe o enfermeiro ser melhor que o técnico. Tem técnico de enfermagem que funciona muito melhor que eu. Isso não tem problema. O que importa é a assistência final para o paciente. O que importa é o resultado final. Se aquele paciente vai ser salvo ou não. Então, meu amigo Fred, por favor, meu amigo. Acho que você tem que estudar um pouquinho mais de ética. Talvez você for infeliz na maneira que você falou. Mas tem que pensar muito bem no que a gente fala. É aquela velha história. Falou, tem que saber ouvir, meu irmão. Tchau, tchau.